Pois é, estou aqui no povoado Brejo de São Félix, é uma área quilombola, e aqui no fundo tem esse tamarindeiro que conta a história dos pioneiros que residiam aqui, que residem aqui, os descendentes, na época da escravidão. Hoje existem ainda famílias que são remanescentes dessa época. E esse tamarindeiro, na história desse povoado, esse tamarindeiro conta a história daqui, aproximadamente 300, 400 anos de história. E esse tamarindeiro aqui, ele servia na época como um ponto em que os senhores de higiene faziam correção com os seus escravos na época. Era aqui onde eles eram humilhados, torturados, e esse tamarinde, ele é preservado até hoje. Existem nas mediações várias outras mudas que provavelmente são descendentes dele aqui. E é um prazer estar aqui e compartilhar com os nossos irmãos brasileiros essa parte da história do nosso país, que é uma história triste, né? Que é aqui onde os seres humanos foram maltratados, mas que está aqui, né? A gente pode, como diz o ditado, fazer algo para que nós tenhamos um futuro melhor. Não podemos fazer nada mais pelo que passou, né? E isso é o que o maior prazer estar aqui mostrando para vocês. Obrigado.